O Andrés também, de alguma forma, não é ludibriou, mas desviou o foco do que está rolando. Antes que o Mauro responda, só uma coisa para o torcedor corintiano entender. Quanto custou o Alexandre Pato quando ele veio para o Corinthians? 40 milhões. Era isso? 15 milhões de euros. Era, 40 milhões de reais. Quanto o Corinthians vai receber por ano do patrocinador do estádio? Um pato. É menos de um pato, não é? É menos de um pato. Muito menos, muito menos. Menos de um pato. É um negócio de maluco. 15 milhões de reais, mais ou menos. É isso. Deve dar 15, 16. Dá um milhão e pouco por mês. Isso. É incrível que isso resolveu a vida do Corinthians. Isso o transforma num grande gestor. Se você pegar o jogador mais caro do elenco do Flamengo ou mais caro do elenco do Palmeiras há pouco tempo, com encargos, acho que custavam mais caro do que isso. Para citar aí dois rivais. Um jogador. Um jogador. Esse dinheiro não muda. Patamar nenhum do Corinthians. Na verdade, foi utilizada essa história. Na verdade, o presidente do Corinthians foi o homem do estádio todo o tempo. Mesmo quando o Mário Gobi era o presidente, ele que falava pela arena. O Corinthians não teve, que eu me lembre, profissionais especializados tentando comercializar o nome do estádio. Sim, ele tomou a frente. Aí, vira e mexe, fazava uma história. E aí tem os soldadinhos da imprensa, os amiguinhos, que também ajudam, que pegam lá e vazam o nome de uma empresa, o outro nome da empresa. E aí fica aquela expectativa. Teve um aí que deu o nome de quatro empresas, não era nenhuma das quatro. Quatro. Uma, duas, três, quatro. Não era nenhuma delas. Nenhuma delas. E isso sempre iludiu o torcedor que quer se enganar, que espera uma notícia boa, o otimista em potencial. Aí criou o problema. Não conseguiu vender todos esses anos, três mil, não sei quantos dias, desde que ele foi naquela sabatina da Folha de São Paulo, que falou que já ia aparecer e tal. Antes do Gobi, é isso mesmo. Nada. O Gobi foi presidente, saiu outro Roberto de Andrade, ele voltou e nada aconteceu. Aí vendem isso, fazem um grande carnaval. E também poucos de nós na imprensa fizeram a conta, essa conta agora. Isso vai dar um milhão e pouco por mês, gente. Vai mudar o quê? Vai mudar o quê? Um jogo no Corinthians com um grande público, se o time estivesse bem e não houvesse essa pandemia, daria mais dinheiro para os cofres do clube? Do que a venda. É legal? Claro que é legal. Toda fonte de renda é saudável para o clube, é interessante. Mas isso não soluciona nada. O buraco provocado pela construção desse estádio, essa dívida, essa aventura maluca de Copa do Mundo, como poderia o Corinthians fazer um estádio sem se envolver com Copa do Mundo, que é o grande erro lá atrás, por uma série de razões que já foram amplamente debatidas, continua sendo uma dívida monstruosa. É, existe a dívida do clube que disparou nessa gestão. Mas, assim, é impressionante. Há muita boa vontade. Você pode reparar, tudo o que o presidente do Corinthians fala vira manchete. Essa história agora do Rogério Ceni. Qual o cabimento de se discutir isso, gente? Ah, faça-me um favor. Não vai contratar o Rogério? Só falou o nome dele, como poderia falar o nome do Jürgen Klopp. Não vai trazer, não vai contratar, nem se está falando nisso. Ah, ele falou o nome, ele solta o nome aqui, o outro ali. E aí as pessoas ficam repetindo isso. Ele é inteligente, ele é esperto. Ele sabe fazer isso. Ele sabe jogar. E, assim, aí existe aquela boa vontade de quem quer procurar notícia boa, onde não tem. E o torcedor que, às vezes, quer se enganar, quer se iludir. Toda torcida tem muita gente que pensa dessa maneira. O cara quer ficar se enganando. Quer ficar se enganando. Ele não quer encarar a realidade. Tem uns caras que torcem para o Flamengo, que não querem que a imprensa fale do caso do Ninho do Urubu, mesmo com tudo que o UOL revelou essa semana, matéria lá do Léo Burlá e do Pedro Ivo. Pô, o cara não quer que fale. Ah, Flamengo ganha do Fluminense, vocês estão falando desse negócio de Ninho do Urubu? Você ensinou, meu amigo. Você quer o quê, meu camarada? Olha a cabeça das pessoas. Olha que nível nós chegamos. Então, você vai ter um corinthiano que não quer enxergar, não quer perceber que esse problema continua no estádio, que a dívida continua monstruosa, mesmo com a venda do patrocínio do estádio, mesmo com a venda. Outra questão que sempre se falou, não chamem de Itaquerão, porque chamou de Itaquerão, aí, quando vendeu o nome, não vai pegar. Se chamasse de Arena Corinthians também, qualquer nome que pegasse antes, é uma dificuldade de você modificar. Outra muleta que foi criada é repetida lá durante anos, anos, e eles ficam repetindo isso. Agora, a grande questão é, para que a TV Globo chame de Melquímica Arena, você tem que ter um acordo, conversar com os caras. Chamou, né? Agora, no primeiro jogo, vamos ver como é que vai ser. E os outros veículos também, porque a gente não tem ainda essa tradição. E isso, gente, é uma grana a mais que ajuda. Por exemplo, as pessoas acham o quê? Que o Arsenal não botou um centavo para fazer o Emirates, o estádio, que sempre foi o Emirates Stadium, o nome da empresa aérea. Não, o Arsenal se endividou. O Arsenal teve dificuldades até financeiras em montagem de time durante um período, porque inaugurou um grande estádio e custou uma fortuna. Mas a venda dos direitos, do nome, do patrocínio, ajudou, claro. E é uma coisa casada com a camisa do clube, tem o mesmo patrocinador, a empresa voa muito lá para a Inglaterra. Então, o aeroporto lá de Ritro recebe, ali decolam e pousam aviões dessa empresa. Aqui no Brasil é um, outro, aqui em São Paulo. Então, assim, é outra parada, é outra história. Então, assim, isso é um pedaço do dinheiro que tem que ser arrecadado para você bancar uma obra dessa. E que a boa vontade é, assim, uma espécie de, digamos assim, como se as pessoas quisessem voluntariamente fechar os olhos, não enxergar. O problema continua. A dívida é enorme. Eu vi uma entrevista, acho que foi do site meu Timão, do Mário Gobi, falando que a gente não teve acesso ainda aos documentos. Cara, o cara é ex-presidente do clube, candidato à presidência e ele não vê. Por que esse contrato? Esse contrato tem que ser de conhecimento de todos. Torcedor tem que só saber quais são os condições de contrato. Torcedor tem esse direito. Os clubes adoram pedir se associe, seja sócio-torcedor, fiel-torcedor. Aí você quer que o cara dê de linha, você não quer mostrar para ele. O que é que a história é essa? Agora, as pessoas têm que questionar mais. Tem torcedor que está ouvindo isso que eu estou falando e está com raiva, certamente. O cara não entende que ele tem o direito e deve reivindicar que essas informações sejam colocadas à mostra. Essa grana ajuda. Claro que ajuda. Qualquer dinheiro ajuda nessa crise. Mas está muito distante de solucionar o problema. E mais, como a gente não viu o contrato, nós não sabemos qual é a cláusula de rescisão. Será que existe uma cláusula de rescisão que possa fazer assim? Eu quero ir embora. Quando aquela Carabal foi patrocinar o Flamengo, eu consegui uma cópia do contrato. O Jornal Extra também. E eu publiquei no meu blog, na época lá na SPN. E o Jornal Extra do Rio de Janeiro também publicou, na época, a matéria, mostrando que havia uma cláusula que dizia o seguinte, se não atingir a meta de venda X, tantas mil latas daquele produto durante tanto tempo, pode rescisir o contrato. Mas não dependia do clube vender as latas, e sim da empresa. A distribuição não era boa, não havia, além da camisa com a propaganda, praticamente nada na mídia divulgando o produto. Então, naturalmente, esse número não cresceu e houve a rescisão. Eles iam passar da manga para o peito, não passaram, rescidiu e sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. E, na época, fizeram um carnaval, foi na gestão ainda do Eduardo Bandeira de Mello. Não, o maior patrocinador, não sei o quê, patrocina o Chelsea. Lá na Inglaterra, eles vendem esse negócio lá, você encontra. Patrocina, de fato, o Chelsea. Não é o principal patrocinador, mas é um doce. Então, esses contratos têm que ser colocados para o Conselho Deliberativo, para os demais integrantes do clube, para que eles possam... A gente nem sabe quanto tempo esse contrato vai durar. Pode durar tudo o que está previsto e pode acabar antes, porque se a gente não viu, a gente não sabe. E se tiver uma cláusula de rescisão? Olha, se tiver três dias seguidos, podemos rescindir o contrato. Ou mal, ou mal. Olha, se o dólar chegar a 5,53, podemos rescindir. A gente não sabe, não sabe. Então, é tudo um mistério. Mas... A justificativa para não apresentar o contrato é que o contrato não é do Corinthians, não é do clube com o patrocinador, mas é do fundo que fez o estádio com o patrocinador. Isso dá medida, dá nenhuma transparência. E, para mim, está evidente que há uma cláusula, por exemplo, se o nome não pegar. E, por mais que TV Globo e que os canais todos passem a chamar, eu quero ver, eu quero ver, na boca do povo ainda, chamando pelo novo nome, depois de tantos anos, de chamar de Taquerão. Então, quero ver, tomara até que pegue, porque será bom para o Corinthians. Mas eu tenho minhas dúvidas. E suponho que quem fez o contrato tenha esta preocupação. Sem se dizer, eu não quero nem entrar nisso aqui, porque também não é o escopo do nosso bate-papo, quem são esses patrocinadores? Quem são esses patrocinadores? Vá pesquisar e veja se você venderia o carro usado ou compraria o carro usado deles. Qual?